Oi gente, sou eu Miguel, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Fifa, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz para ganhar diamante no game, é, como ganhar diamante no game, super rapidinho, o jogo cachorro. Voltei, vem, cheguei, chegando, destruindo tudo, gente, o vídeo vai doar muito pouco, porque eu vou ensinar pra vocês como é que faz para ganhar diamante no game, é, como vocês vão me falar, o game vai no game, vai lá, se você tiver isso, precisa, o mínimo de, para ganhar tempo de ganhar diamante, precisa de, 25. Para ganhar 200, 400, teco de 400, sei lá, eu vou te mostrar pra vocês como é que faz para ganhar, teco vermelho, muito fácil, sério, muito fácil, o seguinte, tá vendo esse botão aqui, ó, esse, onde que eu tô fazendo esse, que é esse, você vai aqui, Vai lá, vai lá, vai ter esse, vai lá, vai ter esse, vai ter esse, vai ter isso, vai ter isso, tem que fazer esse, é, que que isso, eu já comprei, já, eu nem sabia que eu comprei, Isso, eu nem sabia, eu comprei, ó, você compra, né, você compra, né, você compra, né, você compra, né, você pode comprar o mínimo, Esse, 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 esse daqui, é, um, você só vai ganhar, um, e esse, são, dez, Entendeu? Entendeu, galerinha? E só, deixa o like no vídeo, se você gostou do canal, e não esquece de ativar o sininho de notificações, para receber sempre novos vídeos, Então, foi desse jeito que eu ensinei, como que faz para ganhar Então, tchau, tchau, meus amiguitos e amiguinhas!